Antes, eu gostaria de apresentar o Fábio Santos nessa versão resenha de sexta-feira com convidados, não por mim, não pelo apresentador, mas pelo VP, o melhor amigo, best friend do nosso novo integrante do resenha. VP, meu querido, Vitor Pereira, apresente o seu pupilo aqui pra nós. Bom, ele que não é mais miúdo, ele que não é mais miúdo, mas de qualidade tem, e existe muito, e existe fundamentalmente muito. Seja muito bem-vindo ao canal do Fã do Esporte, Fábio Santos. Estás a brincar comigo? Palmas, né, palmas? Brasar, no teu boa noite, por favor, alguma rima, alguma música, se quiser pegar o cavaco, fica à vontade. Vou começar sem o cavaco. Pra introduzir o Fábio Santos no elenco do resenha, no time do resenha. Vamos lá. Então vai. Chamaram o Brasa pra rima e eu vou mandar o meu poema. Esse aqui, ó, é profissional, mas aqui ele é juvena. Pois é, juvenil, é a primeira vez. Então respeita quem já veio e já fez, tipo o amoroso, tipo o Djalma. E ele também é bom no samba, eu tenho que bater palma. É, uma vez eu tava com ele no samba, fizemos um verso e ele rima pra caramba. E se eu chamar pro duelo, eu sei que ele não foge. Ele jogou lá no Parque São Jorge, ele fez feat com o Seu Jorge. Que emocional. Bem demais, bem demais. Ô, Plirra, ô, Plirra. Ô, Plirra. Eu tô ligado que ele é nascido em 90. Aí, inclusive, pô, ele é o convidado, então eu fiz um negocinho pra ele também. Pô, então manda Brasa. Posso mandar? Claro. Deve. Então vamos lá. É mais ou menos assim, eu gosto do jeito que ele faz, então eu tentei copiar um pouquinho, né? Em janeiro de 90, aqui em São Paulo, nascia Fábio Brasa. Pra quem não sabe, neto de poeta. Eu estava por aí, jogando a Copa São Paulo, me tornando um atleta. Mas a gente só tem isso em comum. Um, é o gosto pela arte e... Ah, calma, calma, calma que eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou fazer aqui. Caralho, tá me indo bem, vai. Vou voltar, vou voltar. Ô, Plirra. Ô, Plirra. É assim, ó. Vou mandar agora, agora vai. Em janeiro de 90, aqui em São Paulo, nascia Fábio Brasa. Pra quem não sabe, neto de poeta. Eu estava por aqui, ganhando a Copa São Paulo, me tornando um atleta. Pra quem não sabe, a gente tem uma coisa em comum. O gosto. Pelo verso e pela bola. Ele... E a gente não aprende na escola. Ele até estudou. E estudou até na PUC. É. Foi lá pros States, lá pra Wingate, pra tentar dar um chute. Mas hoje, você é o convidado. E o programa tem tempo. Eu não sei versar direito, porque não tenho teu talento. O Fábio Luciano gosta muito do Fábio Brasa. Você sabia? Não sabia. Não? Qual o motivo? Conta a resenha aí. Não é que o Fábio Luciano, quando eu conheci ele... Espírito esportivo, maravilhoso. Eu já imaginei. O Fábio Luciano é meu carrasco na rima, viu, Djalminha? É difícil rimar pra ele, não dá. Eu tentei já três vezes, deu errado. Aí, a primeira vez que eu o conheci na Florida Cup, ele estava no intervalo da NBA, representando o embaixador do Corinthians, arremessando a bola lá com os outros embaixadores. E aí, eu fui entrevistá-lo e fiz uma rima lá, e eu brinquei, né? Fábio Luciano, que tá aqui, embaixador do povo corintiano, mas no basquete demonstrou um talento raro. Chutou três bolas e não acertou nem o ar. Aí, depois, o cara da... Sensacional. O dono da Florida Cup veio chamar a minha atenção. Pô, o Fábio Luciano tá bravo com você. Ele quer te pegar. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, você veio zoar ele no basquete. E foi verdade, o Fábio, ele ia te pegar mesmo. É verdade. Ele ia te pegar mesmo. E aí, depois, pô, porque... Não, desculpa, pô, você tem que fazer a rima, você tem que elogiar, não sair zoando. Não, desculpa. Aí, eu fui lá, falei com ele, né? Aí, viramos amigos. Aí, depois, eu encontrei ele num lugar que tava jogando futebol. E eu, nossa, o Fábio Luciano, pô, será que ele tá bravo comigo ainda? Aí, ele veio, ô, Brasa, meu filho é seu fã, mano. Falei, pô, faz uma rima pra ele. Eu falei, ô, caramba, é a chance de eu me desculpar, ele gosta de andar de skate e tal. Aí, na rima, o filhão do Fábio Luciano gosta de andar de skate, desliza no cano. Eu não sei o que eu falei. Na hora, você tá rimando e você... Aí, ele tava filmando assim, eu só vi a cara dele assim, ó. Eu olhei pra mim e falei, nossa, mandei mal, por que que eu falei? Mas eu falei sem maldade, aqui, na hora que eu falei que eu vi que, putz... Aí, depois, eu encontrei ele na Florida Cup no ano seguinte de novo. Aí, tá, viu? E a Patrícia Maldonado. E aí, eu contei, pô, o Fábio Luciano, primeira vez que eu fiz rima, ele ficou bravo. Aí, a Patrícia Maldonado foi dar a ideia. Então, vai, agora é a sua chance. Faz uma rima pedindo desculpa pro Fábio Luciano. Aí, eu comecei a rima nervosa e chamei ele de Luiz Fabiano. Meu Deus do céu. Agora, deve ser mais frequente com você ainda, Gabriel. Eu não vou, não. Do imitado ficar bravo com você, não é não? Pior que não, assim. Não, pouca gente... Na verdade, pouca gente... A imitação chegou, assim, e a pessoa respondeu, assim, sabe? Geralmente, chega, a pessoa dá uma ignorada e tal. Mas teve um da casa aqui que gostou. É. Que gostou? Que gostou. Quem? Gustavo Zupac. Zupac. É que, na verdade, quando eu chego pra poder analisar, a gente traz todo o preâmbulo, né? Da equipe adversária. E, principalmente no campeonato inglês, equipes bem qualificadas e com espaços escassos, praticamente, pra se criar, você precisa, em pouco tempo, matar o jogo, como o Manchester City acaba fazendo com o Guardiola. Então, não necessariamente, você precisa ficar mastigando tanta bola pra poder chegar o gol. Ele, eu acho que gostou, não reclamou. E o Mauro Rádio? Ah, pelo amor de Deus. Espetacular. Primeiro, o Fih, Fih, falar um negócio pra você. O Fábio tá chegando agora. Ele visitou muito o Fábio Santos. Várias vezes, o Fábio sabe bem. Aliás, os três. O amoroso nem se fala, né? Eu sei a capivara do começo ao fim. Agora, o Djalma é impressionante, né? Posso chamar de repentista, alguma coisa assim, porque o cara manja muito, entende demais. E o Mauro, eu acho que gostou também, porque eu postei, ele foi lá comentar. E o Zinho, gostou? O Zinho nunca respondeu. Bom, acho que sim, porque em alguns momentos, eu pensei que, por exemplo, o Abel, tá demorando demais pra colocar o Aníbal. O Aníbal é um jogador talentuoso, um cara que tem potencial, e aí vai deixar o Zé Rafael marcando de primeiro rolante, isso eu não gosto. Acho que sim, precisa mudar. Acho que sim, precisa mudar. Muito bom. Um abraçozinho. Um abraço nacional. Toda imitação começa por um grande goleiro, e se ninguém ficou bravo, eu vou fazer questão de mandar pro Cássio, vamos ver qual vai ser a reação dele. Acho que a gente fez um jogo difícil, né, no meio de semana, contra o Racing. A fora de casa, a gente esperava muito, o Fábio sabe como é que é o jogo de fora de casa com a gente, 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 com a gente. É... Não sei se vocês estão rindo, eu tô falando coisa séria. Depois o torcerou, me cobra, e cara, eu... Só é criticar o quinto e o tamanho da equipe. Cara, mas... Antônio Oliveira, treinador. Cara, o Antônio, tô aprendendo. Aprendendo, tem um... Desenvolvimento. Tá viva. Bom, estamos ainda a entender as perspectivas, porque cheguei neste momento, estou ainda a conhecer. Agora, o antigo conhece bem, e ele, idem, né, conhece bem o antigo. VP, e o mais antigo ainda, professor Adenor? Eu acho que a gente tem que entender processos. Quando a gente vai analisar o início de uma equipe, a estruturação da equipe, Fábio, aqui é minha testemunha, eu vejo do Grêmio. Tu vejo do Grêmio. Verdade. Tu se lembra, né? Verdade. Fiz um gol de fato, foi o único também, né, com o Santos? Depois não fez mais. Fábio, Fábio, vai, vai te ir lá bater, cara. Não, professor, deixa o pênalti. Contra o Santos, né? Contra o Santos. Mas eu tenho orgulho danado de toda a minha trajetória, de todo o processo, tanto em aspectos táticos, técnicos, disciplinares, capilares, que o Fábio entende bem. Capilares. Então, assim, a gente tem que entender, e o respeito o Fábio sabe. Quando eu olho no olho e falo, ó, eu confio em ti, tu não perca a minha confiança. Ele vai sobe, do nada, ele baixa. Vai fazer um improviso. Então, vamos lá. Eu vou aqui, fazer inveja no Fábio Santos. Por que que cê não toca e quem sabe assim eu canto e a gente faz uma dupla, junto com o Gabriel, que tá sempre imitando e na torcida da fiel. Aqui desse lado, parceiro, eu sei que tá o amoroso, que além de ser artilheiro, também é muito habilidoso. Ele imita o Dorival, vai imitar até o Plirral, pode até imitar a minha voz, minha rima, cê não imita nem a pá. É demais. É o França, falando diretamente de Dubai, que honra participar dessa pequena homenagem pra esse grande talento da rima brasileira e rapper chamado Fábio Brasa. Aí, Fábio, já tinha visto alguns vídeos seus e fiquei fascinado com o seu talento. E vou te provar agora que você é único. Tchau, tchau. Ah, ah, você sabe quem eu sou? Provavelmente não. Era só ligar a TV nos anos 90 em dias de Domingão. Mas não se sinta culpado. Você nasceu agora e é da nova geração. Mas tem uma torcida aí que se veste preto e branco e nunca me esqueceu. Eles ficam pra lá da Marginal e acham que tem um Bernabéu. Chegou o fatídico dia, 10 de maio de 1998, dia das mães. Mas quem me avisou foi a minha tia, que no dia do aquecimento dava pra ver a cara deles de sofrimento, porque sabia que não ia ter lambança. O São Paulo tinha Raí e França. No gol do terceiro título, o Raí foi substituído, porque ele foi abrir uma champanhe chardonnay e ia escutar, ô lê lê, o França é melhor que três e guia. Reviso de Brugamar, e a bola passou. O França agradeceu e falou, thank you brothers. Acabou. Aí, Fábio. É nome no França. É muito fácil fazer rima. Agora, fazer uma rima que nem Fábio Brasa é outro patamar. Parabéns pelo seu talento, que você consiga nos presentear cada vez mais com esse seu talento maravilhoso. Uma última, uma deixa pra você. Faz aí rapidinho uma rima. F9 Cold May, França, o cara mais gelado da área da história do São Paulo Futebol Clube. Valeu? Um abraço a todos. Grande França. Que isso, França. Que isso, França. Que renom, velho. Sensacional, França. Pô, que sensacional. Você acha que é só o Djalma, amigo? E ele tava na picadilha, né? O boné pro lado. E ele rimou pra caramba. Caramba. Até o pedido dele agora, pô. Fiquei. Aí, então vamos lá. F9 Cold May. Aí. Fiquei até nervoso em ver o vídeo do França, porque esse era um ídolo meu quando eu era criança. Olha aí, mostrando esses gols, eu lembro do Raí. Eu era pequenininho, São Paulo campeão no Morumbi, contra o time do Fábio Santos, mas que ainda não jogava lá. E eu lembro esse título aí, eu não parei de comemorar. Aí, ó, o França fazendo essa tabelinha. E depois fazia o gol. Aprende essa, Djalminha. No cantinho. Naquela época nem era Brasa, ainda era só o menininho, o Fabinho, que também queria ser jogador profissional. É, jogar igual o França, quem sabe fazer um gol igual. Mas esse França não é França lá de Paris. Esse aí é São Paulino Raiz, que fazia gol no Morumbi antes de ser o Morumbis. E que hoje tá aqui mostrando que tem o talento dos MCs. É, que tá rimando, talvez, com muita emoção. É o França que jogou no Brasil e que mora no Japão. Ó, que confusão. Mas não, porque França, você mora pra sempre no meu coração. E, ó, satisfação, esse abraço aí pro França. Porque você tá ligado que esse cara aí, ó, é esperança. Pro nosso tricolor, grande jogador. E quando ele tá na área, é Iceman e o gol avança. É isso, é internacional. Tchau, tchau, tchau.